Olha, é muita dor, é muita dor que eu não sei nem o que falar, nem o que dizer Porque é um homem desse que foi ajudado tanto pela minha filha Ele não tinha o que fazer isso Adiante de tudo ele ainda está condenando, pagando pessoas Para poder falar que a minha filha traiu ele, o qual ela não fazia isso Porque o Deus que me revelou a morte dela antes Deus ia me revelar o que estava acontecendo E eu creio que essa mãe que está aqui adiante de vocês Ela fala com todas as forças do rei que a minha filha não era uma traidora Eu quero dizer para vocês aqui que foi pelo dinheiro que ela tinha, pelos cartão Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal E é o seguinte, a mãe da Sarah Mariana apareceu dando uma entrevista E trouxe novas revelações que podem mudar o rumo das investigações Nesse vídeo, ela aparece falando sobre essas supostas traições Que a maioria das pessoas e a própria mídia falava a respeito disso Que o que tinha motivado o Ederlan a fazer o que ele fez com a Sarah Mariana Seria essas traições Mas nesse vídeo que a gente vai ver aqui A mãe da Sarah Mariana revelou um áudio na qual ela diz ter uma certa quantia em dinheiro E por isso a mãe dela alega que o Ederlan fez tudo isso por conta desse valor Vocês vão ver o que diz esse áudio que a Sarah Mariana teria enviado para a mãe dela A respeito do seu marido Então já chega deixando seu like Já chega compartilhando o vídeo com mais pessoas E não esquece de se inscrever no canal também Para receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias Beleza? Feito isso! É muita dor É muita dor que eu não sei nem o que falar, nem o que dizer Porque é um homem desse que foi ajudado tanto pela minha filha Ele não tinha o que fazer isso Adiante de tudo ele ainda está condenando Pagando pessoas Para poder falar que a minha filha traiu ele O qual ela não fazia isso Porque o Deus que me revelou a morte dela antes Deus ia me revelar o que estava acontecendo E eu creio que essa mãe que está aqui adiante de vocês Ela fala com todas as forças do rei Que a minha filha não era uma traidora Ela era uma mulher de Deus Que buscava a Deus com fidelidade Para dar comida a ele Para ajudar a filha dele Ele nunca deu Nenhuma roupa íntima dentro do casamento dele Nunca ajudou Para hoje esse homem fazer uma barbaridade dessa Mas adiante do rei Eu perdoo esse homem E que ele seja feita a justiça do Senhor Não só da terra Mas de Deus primeiro Ela chegava da igreja e ele estava bêbado Teve um dia que ela abraçou a filha dela Porque ele estava nu E querendo fazer sexual com ela Viu? E ela disse assim Respeita rapaz E eu tenho um amigo policial E eu vou chamar esse amigo e vou dizer para ele Você fala que eu vou acabar com toda a sua raça Aonde você estiver Viu? E aí ela disse assim Mãe, eu tenho muito medo Eu tenho muito medo de falar para a polícia E ele for solto depois e me matar Sua filha já tinha sido agredida por ele? Já Já Verbalmente com palavras Também a socos Porque Deus me revelou E eu dizia para ela Ela disse Não mãe Nos começo eu vi na minha casa E ela disse Não mãe, não é verdade Ah, depois foi que ela foi dizer Mãe, eu não aguento Ele me agrede de todas as formas Ela disse Mãe Dens que a morte nos separe E eu prometi para Deus esse casamento E eu vou cumprir Eu digo minha filha A revelação que eu tive Há dois meses atrás Esse homem levando dois homens para lhe matar Um homem mais forte e outro mais magro E ele chegava Eu vi Eu vi no sonho Viu? E eu falei para ela E ela disse para mim Mãe, mas ore por mim Ore por mim que eu tenho uma agenda muito grande E eu só posso sair daqui Só em novembro Aí eu disse Ele foi premeditado Ele armou Ele armou, meu filho Pode ter na certeza que ele armou E todas essas conversas são mentirosas Porque a minha filha nunca traiu Essa daqui Nunca escondi da verdade Essa daqui já foi Uma coisa que não poderia ser Nem fazer E não aceitei Não era a Sara que eu ia aceitar Viu? E ele sabe disso A última palavra que ele disse Eu sei Que a senhora é uma mãe verdadeira E eu falo isso na cara dele E ele vai confessar Se ele Na minha cara Porque eu disse E ele disse Eu tenho muita consideração pela senhora E eu sei que a senhora não escondia Porque a guarda da criança agora Sim, a guarda Eu quero Não quero deixar Não porque seja a mãe dele Seja Porque eu não quero Não quero que ele tenha contato com essa filha dele mais Viu? Que a minha filha Ela vai ser criada como elas aqui A minha filha Foi criada E a depois foi ser evangélica através de mim Esta aqui também A minha outra filha que não pôde vir Entendeu? Então assim eu vou criar A minha neta Com a condição que eu tenho O que eu não pude dar para a Sara Quando eu era criança Hoje eu tenho condição de dar para a minha neta Eu quero dizer para vocês aqui Que foi pelo dinheiro que ela tinha Pelos cartão Mas eu vou lhe dizer Ele bebia E essa última vez ele planejou Roubar 5 mil Em moeda do pai dele Bebeu E roubou O plano que ela tinha Ela disse assim Mãe, o dinheiro que eu tenho Eu vou reservar Para me manter uma loja fora daqui Porque eu não posso sair fugida Porque eu não sou ladra Eu sou uma serva do Senhor Mas eu tenho que cumprir com a minha agenda Mas em novembro Eu prometo para a senhora Quando deu Na segunda-feira da semana passada Eu falei por telefone Ela estava na academia Porque ele não podia ver os áudios O qual aquele infeliz Já tinha clonado Já tinha pegado o celular dela Um dia ela disse Que se acordou Mãe, eu estou assustada Mãe, eu estou assombrada Ele estava em pé Olhando para ela E a filha dele disse Mãe, o pai pegou o seu celular E levou lá para o estúdio Ele já pegou tudo do seu celular Ele monitorava ela Sim, deixa eu dizer Minha irmã Se esse homem Tivesse a certeza Que ela fosse uma traidora Você não acharia Que ela levava Essa Esse Esse celular Para a delegacia Para o delegado ver As traições dela Ele levava Minha irmã Mas ele é um mentiroso Safado Viu Há uma cebosa Que ele não teve a capacidade De pegar o celular Está aqui, delegado Está sumida Eu não tenho culpa Mas o celular está aqui Com todas as provas A mãe da Sara Mariano Revelou um áudio Na qual Ela diz ter Uma certa quantia Em dinheiro E por isso A mãe dela Alega Que o Ederlan Fez tudo isso Por conta desse valor Eu estou dizendo Mulher Que eu tenho Dinheiro guardado Entendeu Estou dizendo Que eu tenho Dinheiro guardado Muito Ele sabe Só não sabe o lugar Mas sei lá Eu estou lhe passando A situação Porque eu Eu não sei nem o que falar Mulher Na verdade Não sei nem o que falar O único jeito Que eu posso fazer É orar Para que Deus Eu me libertar E se eu me disse Se realmente for verdade Eu tenho uma filha Eu tenho uma vida Eu tenho uma família Eu tenho uma casa Então tenho que orar Eu acho que eu tenho Uns 15 mil Acho que eu tenho Não sei Eu ou 20 Mas eu tenho que juntar Um dinheiro Para poder Me estabelecer Entendeu Se eu tiver Uma Se eu tiver Uma necessidade Aí eu ter Como recorrer Porque eu vou ter Alguma coisa Reservada Entendeu E ele não sabe disso Bom Como a mãe dela Tocou bastante Nessa tecla Em que ele teria Feito tudo isso Por conta do dinheiro No final Aqui a gente vê Que ela revela A quantidade De dinheiro Que ela tinha A partir daí Fica uma outra Pergunta Um outro questionamento Será que ele fez isso Por causa de 20 mil reais Será que a vida Da Sara Mariano Valia 20 mil reais Sinceramente Não dá Para entender Sinceramente Não dá Para acreditar A verdade é essa Comenta aqui embaixo O que você pensa Em relação a tudo isso Você acha Que o que motivou Ele realmente Foi Essa quantia Em dinheiro Quero saber A opinião de vocês Não esquece também De deixar o seu like De compartilhar o vídeo Com o máximo De pessoas Que vocês puderem Beleza Eu vou ficando por aqui E aguardo vocês Num próximo vídeo Fechou? Valeu Fui!